E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Trazendo pra vocês Três perfurações de uma pessoa só Eu vou fazer o que? Um helix Eu vou fazer um Upper Lobby, né? Um helix também E vou fazer um helix forward Então vem comigo que vai ficar Muito da hora, fechou? Falou! Lápis Deixa cair Bom, galerinha, a princípio eu vou começar pelo do Helix Estou tentando Posicionar o tripé, porque esse tripé Não me ama Agora é legal porque consegue focar A placa do YouTube Então vamos lá, a gente vai fazer um do Helix O Helix é só uma argolinha normal Ó, um riscãozinho Prontinho do Helix Agora a gente vai fazer O de cobrinha Tá bem centralizadinho aqui, ó Só chegar Encaixou Empurrou E por último a gente vai fazer aqui O forward Helix Ó, então aqui vai ser só um brilhantinho A gente dá aquela leve encaixadinha do pierce aqui Lembrando que o forward a gente tem que encaixar o máximo possível do pierce Pra ele não sair lá dentro, tá? E puxa ele, ó Feito isso Eu vou finalizar o vídeo E já mostro pra vocês como ficou Naquele detalhe Olha que legal, pessoal Que ficou Ó Viu? Os três piercezinhos Bem aplicado Fotinha da Thumb Então é isso, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou já deixa aquele joinha Comenta aqui Deixa a sua pergunta Seu comentário Qualquer coisa que eu tô lendo Tudo, todos os dias Fechou? Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem quer Valeu, falou Fui, fui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.